Esta tarde eu vou falar acerca do prémio Arquivo.pt e algumas novidades que eu penso que podem ser inspiradoras para futuros trabalhos candidatos ao prémio Arquivo.pt. O prémio Arquivo.pt é um prémio anual em que basicamente são aceitos trabalhos sobre qualquer tema desde que se utilize o Arquivo.pt como a principal fonte de informação. Os trabalhos podem ser realizados em equipa ou individualmente e a candidatura do trabalho consiste na submissão de um texto de 2.000 palavras, seguindo um documento de tipo que nós temos disponível, que nós disponibilizamos na página do prémio, e um vídeo de 3 minutos que demonstra a utilidade do trabalho realizado. O vencedor ganha 10.000 euros, o 2º classificado ganha 3.000 euros e o 3º classificado ganha 2.000 euros. E existe também uma menção honrosa que eu vou descrever a seguir. Portanto, o prazo de entrega é igual ao do ano passado, portanto até dia 4 de maio de 2021, e na página Arquivo.pt barra Prémio 2021 podem consultar todos os detalhes e regulamento relacionado com esta edição 2021 do prémio. Portanto, pela segunda vez consecutiva o público vai atribuir uma menção honrosa, que consiste uma assinatura anual do público online a um trabalho que tenha sido submetido e que se foque no arquivo da web relativo ao público online. Atenção que um trabalho pode receber um dos 3 prémios e também pode receber a menção honrosa. Portanto, a menção honrosa do público é atribuída pelo Jornal Público. E o Público.pt, o Jornal Público, o Público Online, foi um dos primeiros jornais online portugueses, nacionais, e começou a atividade no dia 22 de setembro de 1995. 25 anos depois, se nós quisermos aceder às primeiras publicações do Jornal Público online, podemos ir ao arquivo.pt e temos aqui o exemplo de duas páginas das primeiras edições online do Público.pt que podem ser consultadas hoje no arquivo.pt. E é, portanto, sobre estas páginas que convidamos os utilizadores do arquivo.pt a submeterem trabalhos relacionados para poderem ser candidatos à menção honrosa. E este ano nós temos como novidade uma ajuda que queremos dar a quem queira submeter trabalhos relacionados com o arquivo do Público Online e esta ajuda é um levantamento que nós realizámos, em particular o Ricardo Basile realizou, de todos os websites relacionados com o público. Se nos perguntarem qual é que é o domínio do Jornal Público é www.público.pt. No entanto, no passado já existiram outros domínios também para a página principal do Jornal Público, como por exemplo público.clix.pt e, por sua vez, existem subsites do público que incluem conteúdos relacionados com o jornal, como o cinecartage.público.pt, o inimigo.público.pt e, por aí fora, nós identificámos uma lista de 165 websites relacionados com o jornal público desde 1996 e disponibilizámos esta lista, de modo que quem queira fazer trabalhos sobre o jornal público possa ter então assim a vida facilitada e possa mais rapidamente encontrar informação relacionada com o público, uma vez que ao longo do tempo foram sendo adotados vários domínios para os websites. Para acederem a esta lista, basta irem a arquivo.pt.pt.com.br 2021 cardinal público e o site, portanto basicamente o browser, vai para a parte da página onde não é descrita a menção rosa do público e depois tem aqui um link que diz levantamento de domínios e subdomínios do público no arquivo.pt.pt de 1996 até 2019 e podem descarregar este levantamento em formato PDF ou em formato Excel, de modo a depois vos facilitar a vida para identificarem conteúdos relacionados com o jornal público. E também realizámos aqui uma tarefa que foi experimental, portanto nós nunca tínhamos feito este tipo de trabalho, que foi completar automaticamente as páginas do público. O ano passado nós lançámos uma função nova chamada completar página, que permite que qualquer utilizador, quando encontra uma página, possa carregar no menu no canto superior direito e escolha completar página. O que é que vai acontecer? O arquivo.pt vai automaticamente procurar recursos que estejam em falta na página, como por exemplo imagens, podemos ver aqui neste exemplo. temos aqui o mantício que diz estradas cortadas, voos cancelados e árvores caídas em que falta uma imagem e temos aqui outra imagem no canto inferior direito e esfarte de algo sobre o muro. Trump promete avançar sozinho em fevereiro em que também falta uma imagem. E portanto quando qualquer utilizador do arquivo.pt se deparar com recursos em falta numa determinada página, que podem ter não sido referidos por diversas razões, pode tentar completar a página carregando neste botão e o que vai acontecer é que o arquivo.pt vai consultar outros arquivos da web para ver se estes recursos existem lá ou vai à web atual, à web viva, ver se os recursos estão disponíveis e vai descarregar estes conteúdos de modo a completar a página. Depois estes recursos são guardados no arquivo.pt e no futuro passarão a constar também do nosso acervo. Portanto passado algum tempo esta página ficará completa e já não aparecerá com estas imagens em falta. Ou seja, qualquer utilizador pode se tornar um curador digital do arquivo e tentar na medida do possível completar as páginas se os recursos ainda existirem online, quer seja num arquivo da web, quer seja na web viva, nos sites originais. O que nós fizemos foi executarmos este processo mas de forma automática, ou seja, nós temos cerca de 17 milhões de páginas relacionadas com o jornal público e colocámos um robô de software a completar automaticamente as páginas e fizemos isto para todo o acervo. Portanto as páginas do público neste momento já estão mais completas do que estavam o ano passado e aqui podemos ver um exemplo do que acontece quando carregamos na função completar página as imagens que estavam em falta passam a aparecer e esta página fica assim mais completa. Nós não podemos fazer este processo para todas as páginas do arquivo porque temos muitas páginas e não temos recursos para fazê-lo, mas em determinados contextos ou estabelecendo parcerias com determinados websites ou entidades podemos aplicar este processo de modo a que as páginas estejam preservadas da forma mais completa possível. Portanto isto foi algo inovador, foi uma experiência que aplicámos sobre o jornal público e que correu bastante bem e que agora podemos replicar para outros websites. Tal como nos outros anos, quem decide os vencedores do prémio Arquivo.pt é um júri externo que este ano é composto pelo Celso Martim, que foi um dos fundadores do SAP, na Universidade de Aveiro, pelo Gustavo Cardoso, que é professor no ISCTE e pelo professor Miguel Avilés, que é da Universidade de Évora, que é especializado em astrofísica. Em representação do Jornal Público, temos a Teresa Firmino, que é a editora de Ciência do Jornal Público. Portanto nós tentamos sempre ter pessoas de várias áreas, de modo a que possam ser avaliados trabalhos que sejam de várias áreas científicas, por júris que gostavam apreciar. Portanto, mas sempre mudando o júri externo. Os vencedores serão anunciados durante o Encontro de Ciência 2021, que devido à situação atual nós não sabemos ainda quando será a data. Normalmente o Encontro de Ciência decorria em julho, e era nesta data que nós, ou foi nesta data que nós em 2018 e 2019 anunciámos os vencedores. O ano passado decorreu em novembro, salvo erro, e foi uma cerimónia semipresencial em que os prémios foram entregues pelo Ministro da Ciência, o professor Manuel Leitor, e foram de alguma maneira virtualmente anunciados ou reconhecidos pelo Presidente da República, mas em modo remoto. Este ano vamos ver como é que vai ser, mas seguramente que serão anunciados durante o ano 2021. E portanto, uma vez que o prémio Arquivo.pt é um prémio anual, tornou-se um prémio anual, qualquer pessoa pode consultar todos os vencedores, todos os premiados, em arquivo.pt barra prémios, mas eu vou destacar aqui os vencedores dos últimos anos, de forma a inspirar novos candidatos e novos trabalhos, vou destacar os vencedores e vou, em particular, depois apresentar todos os premiados do ano de 2020. O vencedor de 2018, da primeira edição do Prémio Arquivo.pt, foi o Conta-me Histórias. Portanto, esta ferramenta em si gera narrativas sobre qualquer assunto e está disponível online, em contamestorias.pt. Inclusive, já houveram candidatos, trabalhos candidatos, que utilizaram esta ferramenta para fazer novos trabalhos sobre o Arquivo.pt e, portanto, eu acho que é uma ferramenta extremamente útil e convido-vos a conhecer, caso ainda não tenham experimentado, em contamestorias.pt. Em 2019, o vencedor foi uma aplicação telemóvel, que se chama O Meu Parlamento, em que os os utilizadores consultavam propostas de lei e notícias associadas, preservadas pelo Arquivo.pt, e poderiam votar se concordavam com esta proposta ou se não concordavam. E, no fim, o meu Parlamento diria qual é que seriam os partidos que votaram de forma mais semelhante ao utilizador. Portanto, permitia de alguma maneira identificar quais eram os partidos que mais se identificavam ou que melhor representavam as nossas intenções de voto face a diversas propostas de lei. Em 2020, o vencedor foi o desarquivo e, uma vez que foi o vencedor da última sessão, do último prémio, eu vou colocar o vídeo de modo a que seja feita uma apresentação o mais completa possível deste trabalho e vou partilhar aqui o meu ecrã, de modo a que em pouco tempo possam ter uma visão do potencial desta ferramenta que se chama desarquivo. E, no fim, o fim, o fim, o fim, o fim, o fim, o fim. E, no fim, o fim. E, no fim, o fim, o fim. E, no fim, o fim, o fim. Esta ferramenta é extremamente poderosa, permite identificar entidades mencionadas em notícias e depois relacionar estas entidades e verem que notícias é que foi identificada esta relação. Portanto, é um trabalho extremamente útil para realizar estudos sobre diversos assuntos. O segundo classificado do ano passado foi uma extensão para um browser, que se chama-se extensão arquivo.pt e temos aqui um link arquivo.pt barra vencedores 2020 barra 2 classes em que podem visualizar também vídeos, descrição do trabalho, descrição do trabalho, o link para a instalação da extensão do arquivo em que permite, basicamente, que uma pessoa, quando está a navegar na net, possa rapidamente pesquisar no arquivo informação relacionada com o que está a ver naquele presente momento. O terceiro classificado é o arquivo económico, podem experimentar no arquivo económico.pt, em que conseguimos comparar o preço de diversos produtos ao longo do tempo e identificar em que medida é que eles já aumentaram ou diminuíram de preço e ver os sites originais onde estavam à venda. Portanto, é uma ferramenta extremamente útil para analisar a evolução da economia e do preço dos produtos. Apesar da maior parte dos premiados, até hoje, serem aplicações informáticas, portanto, o júri, de alguma maneira, tem premiado principalmente aplicações informáticas, nós podemos ver que cerca de metade dos trabalhos submetidos são estudos sobre diversos assuntos. Ou seja, são trabalhos em que os utilizadores recorreram às interfaces de utilização do arquivo para fazer estudos sobre determinados assuntos. Isto não quer dizer que no futuro continuam a ser premiadas principalmente aplicações informáticas, depende dos júris. O que eu quero dizer é que tantos estudos que utilizam as nossas ferramentas como aplicações informáticas são perfeitamente trabalhos elegíveis para o Prêmio Arquivo.pt. E nos anos anteriores tem havido também estudos que foram também premiados. Se formos observar as áreas científicas, podemos ver que 43% dos trabalhos submetidos estão relacionados com tecnologia, 27% com artes e humanidades, 27%, cerca de 27% também, de ciências sociais e 1,3% com as ciências da vida. Portanto, temos também trabalhos em diversas áreas. Se formos a ver a tecnologia, a maior parte dos trabalhos nem sequer são da área de tecnologia. E em relação aos temas dos trabalhos, temos aqui esta tech cloud, esta nuvem de palavras em que conseguimos ver quais são os temas que têm sido focados nos trabalhos ao longo destas três edições. Portanto, vão desde a área do património, psicologia, turismo, investigação, jornalismo, história, web, naturalmente. E, portanto, podemos aqui ver que os temas são bastante diversos. O Arquivo.pt disponibiliza APIs, ou seja, interfaces para programação de aplicações, que podem ser consultadas em arquivo.pt barra API. Temos a arquivo.pt API, que é a nossa principal interface para desenvolvimento de aplicações, mas também temos outras que estão disponíveis, como a CDX Server API e a Momento API, que são APIs que são utilizadas por outros arquivos da web. Ou seja, como são APIs que são disponibilizadas também por outros arquivos da web, existem já ferramentas desenvolvidas sobre estas APIs. E, portanto, estas ferramentas podem ser aplicadas agora sobre o Arquivo.pt, uma vez que nós também disponibilizamos estas APIs como forma de interoperabilidade com outras ferramentas e outros arquivos da web. Temos estado a desenvolver uma nova interface de programação para a pesquisa de imagens, que está em pressão beta, mas que pode ser usada para desenvolver também trabalhos para serem submetidos ao Prémio Arquivo.pt 2021. Em qualquer altura, agradecemos imenso que nos deem retorno acerca da utilização destas APIs, se funcionam bem, se funcionam mal, se tiveram problemas, se têm dúvidas, inclusive durante esta sessão, porque elas só são devidamente testadas quando existem utilizadores a fazer trabalhos a sério, que depois nos comunicam as suas limitações ao ponto de melhoria, e é assim que estas APIs têm vindo a ser melhoradas ao longo dos anos. Agora vou passar a algumas novidades que podem ser inspiradoras para novos trabalhos, e a primeira é uma nova exposição online dos projetos financiados pela FCT. Ou seja, os projetos de investigação cada vez mais têm associado um website onde sumarizam os resultados dos projetos, onde são publicados PowerPoints, publicações, vídeos, demonstrações, e, por norma, estes projetos, quando acabam, os respectivos sites desaparecem. E existe aqui uma grande perda de informação, de interesse académico e científico, que se tem perdido ao longo dos anos, quer a nível nacional, quer a nível europeu, quer a nível mundial. E as boas notícias são que os sites dos projetos financiados pela FCT passaram a ser preservados sistematicamente pelo arquivo .pt. Ou seja, quando os investigadores principais submetem os relatórios, existe agora um campo, os relatórios de progresso ou de conclusão de um projeto, existe agora um campo em que podem identificar quais é que são os URLs de sites ou outros recursos online relacionados com aquele projeto. E depois o arquivo .pt automaticamente vai preservar esta informação sem qualquer tipo de trabalho ou custo adicional para os investigadores. Que depois, mais tarde, podem-se até referir a estas versões preservadas como forma de apresentar currículo ou trabalhos passados. Portanto, a primeira recolha que fizemos incluiu 236 URLs relativos a 100 projetos e totalizou 6,9 GB de informação que corresponde a cerca de 31 mil fecheiros recolhidos da web. É destacar que 67% destes URLs não tinham qualquer versão preservada no arquivo .pt. Ou seja, 67% destes URLs não estavam a ser preservados e agora passaram a ser preservados. Portanto, é muito importante que, no caso de serem investigadores ou de conhecerem investigadores, que se lembrem de reportar sempre os vossos sites, os vossos recursos online, de modo a que depois o arquivo .pt possa preservá-los para que o resultado dos vossos trabalhos não se perca. Se quiserem saber mais acerca desta iniciativa, podem ir a este endereço, tainiurl.com.br, site de FCT, em que existe uma notícia a explicar este projeto, ou então podem ver aqui esta exposição online, que se chama memoriafct.wordpress.com, em que apresentamos exemplos de alguns projetos financiados pela FCT, que foram preservados pelo arquivo .pt. Portanto, a realização de exposições como esta, ou de trabalhos realizados sobre websites de projetos, pode ser inspiradora para a realização de novos trabalhos candidatos ao prémio Arquivo .pt. O ano passado, nós anunciámos que estávamos a fazer uma recolha, ou melhor, que tínhamos realizado uma recolha relativa às eleições de 2019, às eleições europeias, e esta recolha de informação foi uma recolha especial, porque pela primeira vez fizemos uma recolha multilingua. Ou seja, nós, em colaboração com o Publications Office da União Europeia, identificámos conteúdos nas 24 línguas da União Europeia, relacionados com as eleições europeias, e recolhemos esta informação. E agora, esta informação relativa às eleições europeias de 2019, esta coleção multilingua, está disponível, pode ser pesquisada e acedida através do Arquivo .pt, ou se quiserem pesquisar só sobre esta coleção em particular, podem aceder a este endereço que está aqui, Arquivo .pt barra EE 2019, e temos aqui um motor de busca especializado, que permite pesquisar apenas só sobre esta coleção multilingua. Também destaco outro projeto que realizámos, que constou na integração da coleção histórica dos Geocities, no Arquivo .pt. Ora, o Geocities foi um dos primeiros websites da web, que passa a redundância, um dos primeiros websites que permitia que qualquer pessoa, qualquer cidadão, gratuitamente, pudesse criar o seu espaço na rede, publicando o que quisesse. Portanto, pode-se dizer que foi a primeira rede social, por assim dizer, em que pessoas que não tinham acesso a servidores, ou outro tipo de infraestruturas tecnológicas, podiam criar ali a sua página. E este website foi muito importante, porque podemos ver ali o início da web, nos anos, em 1995, 1996, portanto, os primeiros passos da web, os primeiros websites. E este site foi desativado em 2009, e felizmente houve um conjunto de arquivistas da web, chamado Archive Team, que nesta altura guardou cerca de 641 gigabytes de informação que estavam alojados nos Geocities, e esta informação está hoje disponível em vários sites, isto também está disponível para download, mas o que acontece é que esta informação, muitas vezes, não é facilmente pesquisável, ou seja, nós conseguimos descarregar aqueles fecheiros, o problema é, depois, o que é que fazemos com estes fecheiros todos. Então, dado o valor histórico desta informação, nós decidimos descarregar este bloco de informação, que está disponível publicamente, e sobre o qual são feitos imensos estudos de investigação, nas mais diversas áreas, de humanidades, ciências sociais, artes, decidimos descarregar esta informação e integrá-la no arquivo.pt. E, portanto, esta informação, esta coleção dos Geocities, agora beneficia de todas as ferramentas de pesquisa que o arquivo.pt disponibiliza, tais como a pesquisa do URL, em que podemos ver o histórico de um determinado URL, a pesquisa por texto, e podemos pesquisar por texto integral em qualquer página, a pesquisa por imagem, podemos pesquisar as imagens dentro da coleção dos Geocities, e também utilizar todos estes métodos de pesquisa através das APIs do arquivo.pt, que eu mencionei previamente. Se quiserem também aqui aceder a uma ferramenta que pesquisa apenas só sobre esta coleção, pode ir a arquivo.pt barra searchgeocities. E agradeço também que divulguem esta nova ferramenta, este novo património cultural, de certa forma, que foi integrado no arquivo.pt por potenciais interessados. Para finalizar, gostava apenas de relembrar que existe o memorial do arquivo.pt, em que, quando um determinado site deixa de ser atualizado, e potencialmente pode ser desativado, a nossa recomendação, em vez de o fazerem, preservem no memorial do arquivo.pt. Ou seja, por outras palavras, o arquivo.pt guarda todos os conteúdos de um website que já não é atualizado, e este website mantém-se vivo no arquivo.pt, e o dono do website pode desativá-lo e deixar de ter os custos associados à manutenção do website. Se quiserem ver o memorial do arquivo.pt a funcionar, podem, por exemplo, pesquisar por www.mic.pt, ou aceder à informação relativa a este serviço em arquivo.pt barra memorial. Para terminar, agradeço imenso a todos que nos ajudem a divulgar o prémio arquivo.pt. Nós temos uma série de recursos de divulgação na página do prémio, arquivo.pt barra prémio 2021. Temos imagens para divulgar nas redes sociais. Temos o póster, que pode ser impresso ou divulgado em modo online. Temos também um slide que pode ser reaproveitado ou incluído em apresentações. Temos este background para o Zoom, que podem usar também, se quiserem, para divulgar o prémio arquivo.pt. Portanto, temos uma série de recursos e nós agradecemos imenso que nos ajudem a divulgar o prémio, de modo a que tenhamos um número crescente de candidaturas e que os bons trabalhos possam ser premiados com um dos nossos quatro prémios que atribuímos anualmente. Para se manterem atualizados acerca do prémio arquivo.pt e das novidades do arquivo.pt, convido-vos a inscreverem-se na nossa lista de e-mail em arquivo.pt barra inscrever e também, quando quiserem, também se podem desinscrever à vontade. Nós enviamos, no máximo, uma mensagem por mês, porque toda a gente recebe muito e-mail, portanto, nós usamos este e-mail só mesmo para divulgar em primeira mão as novidades mais importantes pela nossa comunidade. Portanto, concluo-se a minha apresentação. Agradeço imenso a todos a vossa atenção e passamos agora à parte das questões e dúvidas, que esse é um dos principais objetivos aqui do Café com Arquivo, ver que nós possamos interagir e conversar uns com os outros a viva voz. Os restantes elementos da equipa do Arquivo também estão aqui virtualmente, portanto, façam todo o tipo de perguntas que queiram, mesmo que achem que são muito técnicas ou muito detalhadas ou muito superficiais, já vimos-se arranjar uma maneira sempre de vos responder, quer seja durante esta sessão, quer seja depois, caso não tenhamos a resposta na ponta da língua. E, portanto, vou agora parar de partilhar o meu ecrã. Obrigado.